É isso aí pessoal, sejam muito bem vindos, eu sou o Beira Hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio da série Da cidade de frio de janeiro no City Skylines aqui no canal E no episódio de hoje pessoal a gente vai tá A gente vai estar vendo, ok A construção desta belíssima interseção Que... Não é trombeta, eu também nem sei o que é isso Eu não sei se é um espaguete, a bolonhesa Não sei, eu sei que é um projeto que eu tirei da minha cabeça Eu não olhei para nada para usar de base Eu pensei, vou fazer um negócio para conectar Três estradas, três rodovias Para ficar de uma... Não uma simplicidade, mas ficar de um jeito mais eficiente E bonito, certo? Então pessoal É... Eu vou estar passando agora A construção para vocês verem Em RIPERLAPSE 3X, tá? Com aquela música bacana NCS que eu gosto de colocar E assim que terminar A gente volta para conversar um pouco mais Certo que aí eu vou estar falando Um pouco mais de como que eu pensei em fazer isso Ou do porquê desta interseção ser aqui Tá bom? E é isso Vamos de construção Não esqueça mais uma vez De deixar o like E se você ainda não é inscrito do canal Se inscreva, tá? Vamos nessa E ainda vamos nós E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Então é isso Muito obrigado a todos Não esqueça de deixar o like Se você ainda não é inscrito Do canal, se inscreva Tá bom E agora vai uma nota Específica Os episódios De City Skylines Agora serão somente aos sábados E por que só aos sábados? Porque nas quarta-feiras Nas quartas-feiras Nós vamos ter City Skylines 2 Poderia ter trazido alguma coisa antes? Poderia, mas eu não quis trazer Eu tenho uma opinião bastante específica Sobre alguns fatos Que já aconteceu antes E eu não estou muito afim de me estressar Bom Então eu vou estar trazendo Uma série nova já quarta-feira que vem De City Skylines 2 Eu vou Estar fazendo No molde que eu gosto de fazer Tá bom Então Vai ter bastante coisa bacana Tá Pretendo fazer tutorial de alguma coisa ou outra? Talvez Talvez Eu ainda preciso ver Jogar Sentir o jogo Para saber se ele vai dar aquele feeling Tá É algo que eu preciso ver De tudo que eu já tenho visto Sobre o jogo Ainda não me agradou Tem coisas que Tá ok Tá bacana Mas seja uma evolução Então a gente precisa Então eu preciso Melhor dizendo Jogar Para saber se vai Me agradar Ou não Tá É isso pessoal Muito obrigado Não esqueça de deixar o like E até Tchau Tchau